o dia tudo bem estamos aqui no mercadão de são paulo aqui ó vou entrar lá dar uma olhadinha lá visitar você é novo aí no canal se inscreve deixa um like e aqui embaixo aqui no vermelhinho aqui e comenta aí o vídeo beleza vamos lá vamos conhecer até mais aqui a cerola bastante os vinhos aqui mas aqui é também de israel como é seu nome estamos aqui com jefferson aqui ó no mercadão aqui a gente vai provar uma matamara só tirar a semente comer tá bom beleza no deserto amiga será que demora de 80 90 100 anos tá eu abri aqui mais para você aparecer aqui se você vir aqui no mercadão pode vir aqui na entrada aqui conhecer a banca do jefferson aqui ó vamos provar aqui é muito bom hein seja sincero não muito bom diferente aqui na padaria aqui ó no mercadão e vamos tá mostrando aqui os valores aqui para você e dos lanches e tem vários aqui e é isso aí vamos conhecer mais um pouquinho já que a gente mostra aí dando uma volta aqui dentro do mercadão municipal aqui ó para a gente conhecer e aqui ó bacalhau as coisas aqui e vamos conhecendo aí beleza aqui ó deixa eu pegar um velho do céu o tamanho do lanche é que dá conta e no bar do mané e tentar de goiás aí em e vou tentar né é grande hein o pessoal dei conta não deixei só um pouquinho aqui o negócio é muito grande muito grande dei conta não é que eu vou ficar fechado daqui a pouco a gente vai subir lá em cima dá uma voltinha porque o lanche vou ter de levar embora para comer em casa ou dar para alguém comer em casa porque não dei conta não é um pouquinho caro 3 pessoas comem aqui tranquilo é isso aí vamos aqui aguardar aqui depois vamos dar uma volta é só que legal aí ó o aniversário hoje aí ganha uma corte esse aqui o shopping só vão conhecer mais um pouco mercadão aí aqui ó no bar do mané com a família ali tava comendo lanche agora vamos andar e conhece mais um pouquinho beleza e vamos subir lá em cima aqui na banca do seu Antônio aqui ó só que as ervilhas aqui ó para fazer aqui o almoço aqui é isso Antônio tá fresquinho não tá super fresquinho depois do lanche fresquinho agora vamos conhecer aqui de cima aqui os cardápios aqui tem uns para tomar um chupinho aqui gostoso e para comprar temperos carne tudo tudo que você imaginar você pode encontrar aqui estamos aqui no segundo andar aqui com o Daniel aqui do mortandela Brasil salve família pastéis e lanches 3 tipos de mortadela para não ficar algo monótono e 3 tipos de pães para sabores distintos alguns lanches chegam a 530 mesas só não põe no canto da mesa senão ela cai tem pernil longo canadese carne seca várias opções e os pastéis de 22 centímetros alguns chegam a 300 gramas a casa processada pelo Ibama viu tem mais camarão no pastel do que no mar bolinho sem trigo e glúteis e mais mesa do que as casas Bahia quando vim para o Mercadão pessoal venha conhecer a casa que ele mostra para vocês tem lanches pastéis o lanche que chega na mesa é com muito suor muito esforço muita dedicação viu não é só um lanche não então é um puro sabor não é Itaú mas foi preto para você o pessoalzinho aqui ó é na parte de cima aqui ó é isso aí tem uma parte de cima aqui vamos dar mais uma volta e vamos estar mostrando mais alguma coisinha para vocês e se você é novo aí no canal se inscreve deixa um like aí beleza e vamos aí comenta aí embaixo aí beleza o que você achou do Mercadão aí vamos lá vamos lá dar uma volta lá vamos lá e aí pessoal se quiser comer uma picanha aqui ó tem tem mais aqui aqui é picanha tomar um chocinho olha o tamanho do lanchão aqui ó esse daqui as verduras aqui os legumes fruta tem de tudo já provei essa tâmara aqui é muito boa é isso aí já comemos para quem quiser comprar uns aqui umas coisinhas interessantes aqui ó mais uma vez aí conhecemos o Mercadão aqui demos a volta aí comemos um lanche aí e vamos encerrando por aqui ó ao fundo aqui os setores de bebida aqui de vinho é isso aí se você vinha São Paulo vinha conhecer o Mercadão de São Paulo se você gostou deixa um like aí comenta e se inscreve no canal beleza até mais